E aí galera, tudo na boa? Quem fala aqui é o Igor. Hoje eu tô aqui mais uma vez na Kilo Aquilo Kids. Sabe por quê? Hoje é aniversário da Kilo Aquilo Kids. Eles estão fazendo três anos de loja. Então vem comigo que eu te mostro tudo. Vamos ver o que tá acontecendo? Tá vendo? Pessoal, hoje eu estou aqui na Kilo Aquilo novamente para comemorar o aniversário de três anos aqui na Kilo Aquilo. Então o que você tá esperando? Vem pra Kilo Aquilo Kids. Então um beijo, tchau. Pessoal, já que é aniversário da loja Kilo Aquilo Kids, três anos no mercado, a gente vai comemorar com um lindo parabéns. Mas antes disso, vamos perguntar para a tia Fátima, que é a dona da loja. Tia, fala pra gente qual é a sensação de ter uma loja com três anos. Super feliz, né? Sucesso, com certeza. A gente tá só no começo, tem muita coisa ainda pra gente fazer, né? Pra melhorar, mas muito feliz. Feliz por ter vocês aqui. Há três anos comemorando com a gente e só tenho a agradecer. E fala um pouquinho da loja. Então, Aquilo Aquilo Kids é uma loja que vem com a Kilo Outlet. Existe há três anos, como a gente tá comemorando hoje. Temos roupas de zero até 18 anos. São várias marcas. A partir do mês que vem, vamos trazer várias marcas também novas, né? Pra loja. É isso. Então tá bem legal, né? Então vamos fazer um parabéns bem bonito? Parabéns pra você, nessa data feliz, muita felicidade, muita felicidade, muitos anos de vida. Fostos de nada, não mayonnaise, tudo de nada. Boco o Rebordão. Boco o Rebordão. É a dica, é dica, é dica. É a hora, não é a hora, não é a hora, é a hora. Rê, tá, Rê, Tique, Rê. Quilo a Quilo, Quilo a Quilo, Quilo a Quilo, Quilo a Quilo E pessoal, esse maravilhoso bolo é da Além do Bem Doces Ela nos patrocinou com esse bolo muito top, hein? Já tô com vontade de comer Então aproveita, já segue eles no Instagram E vê todas as novidades que a Além do Bem Doces tem, ó O Instagram tá aqui Vem! Tchau! Tchau!